Eu vou aqui com mais uma, Luca. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação do Pedro. Ele coloca assim, é sempre vital refrescar o conhecimento, mesmo nas teorias básicas, para serem postas em práticas. Claramente, também expandir o conhecimento em outros setores que fazem ramificações, abrem alas para um trabalho mais definido. Que ótimo. Foi do Pedro. Pedro, estou de acordo com você. A tradição é de separar o conhecimento em partes. Eu acho que, hoje em dia, cada vez mais, precisa de pessoas que saibam pular de um domínio de conhecimento para o outro domínio de conhecimento. E saibam fazer as conexões entre assuntos, entre pontos de vista diferentes. é um pouco, também, de novo, se relaciona com a palestra da professora Cíntia de ontem à noite. A aprendizagem vai continuar. Vocês não vão se formar na Estácio e depois acabou. É o início. É o início de uma aprendizagem que vai durar a vida inteira. Eu acho isso muito bom, inclusive. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como uma grande oportunidade da vida de vocês ser muito interessante. Enquanto a vida de alguns dos nossos pais talvez seja um pouco mais monótona. Então, eu acho que é uma perspectiva extremamente interessante. Mas cultive essa curiosidade. Agora, a aprendizagem não é necessariamente só de matérias técnicas. Técnicas ou científicas, ou de administração, ou de negócios, etc. A aprendizagem é também aprendizagem de outras coisas. A capacidade de abstração se desenvolve não com a matemática. Bom, com a matemática, sim, mas talvez não com a economia, com o cálculo, não com a geografia como noções. Se desenvolve com a arte, se desenvolve com a cultura, no sentido amplo. Então, procurem balancear a aprendizagem mais técnica, mais focada em assuntos de trabalho, com uma aprendizagem mais ampla de arte, de literatura. O Brasil é um país muito rico, que oferece, para quem tem interesse, oferece um universo maravilhoso de oportunidade de crescer culturalmente. Tem arte, arquitetura, tem uma história que, apesar de não ser uma história tão longa que nem a dos europeus, por exemplo, ou dos chineses, é uma história extremamente interessante. Tem best practice de arquitetura. Mesmo em Belo Horizonte, tem uns casos maravilhosos de se ver. Dê uma volta da Lagoa da Pampulha, procurem saber qual é a história daquela região, de como o governador Juscelino, na época, chamou o Oscar Niemeyer para construir muitos prédios super interessantes daquela região. Tem natureza, tem uma natureza fantástica, o Cerrado, o Mata Atlântica, a Amazônia. Vocês têm toda a oportunidade, mesmo com o custo baixo, porque dar a volta da Lagoa da Pampulha não é uma coisa que precisa investir muito, mas ou ir para a Diamantina, para Ouro Preto, São João da Reina, aprendam um pouco dessa história. Eu acho que isso é uma coisa, um complemento necessário da aprendizagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL